Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e sendo aqui mais um vídeo para o canal Está começando mais um resumo da semana O quadro semanal, onde vocês ficam muito bem informados de tudo o que aconteceu no mundo do Android Novidades, informações e download, vocês conferem tudo aqui no resumo da semana Esse já é o terceiro episódio, para ter continuidade, peço que você está deixando aquele joinha Se você for novo no canal, já se inscreva, tem vídeos novos todos os dias Onde eu trago para vocês sempre novidades e informações dos seus jogos favoritos Então sem mais delongas, bora então estar começando O resumo da semana, roda a vinheta e vamos lá Bom, para começarmos, mais um caminhão é confirmado no World Truck Driven Simulator Desta vez a Scanner 124, como vocês já podem estar percebendo nas imagens que está passando aí de fundo Olha só como ficou esse incrível caminhão aqui no World Truck Driven Simulator Então caminhais no caminhão confirmado, não só o caminhão Como também podemos perceber um reboque bi-trend tanque de combustível que ficou incrível no jogo Alguns detalhes também do próprio mapa, algumas características que vamos ter aqui no mapa A matéria completa vocês conferem acessando o link que está aqui na descrição E mais, é o novo jogo da Ovilex, o Trem Driver 2018 é atualizado Onde vieram algumas novidades aqui no game O jogo foi recém, o jogo é um game recém lançado Que já teve a sua primeira atualização Onde veio um novo trem aqui no jogo E também vieram algumas novidades, algumas correções de bugs Então a matéria completa e o download para quem não baixou Acessando o link na descrição lá no nosso site E mais, nova atualização no Truck Simulator Pro Europa é disponibilizada ao público O jogo também recém lançado Teve aí na sua primeira atualização Onde vieram algumas melhorias para o jogo E algumas correções de alguns pequenos problemas que tivemos na versão de lançamento Alguns bugzinhos Principalmente o bug de tráfego de veículos nas rodovias Algumas coisas também foram corrigidas e melhoradas no game Então se você não baixou, baixe agora mesmo O download gratuito atualizado Se você confere no link na descrição Novidades no Rhodes Brasil Simulator Vamos ter o sistema de suspensão Onde você vai poder arquear o caminhão Está deixando bem no seu estilo A traseira alta, frente baixa ou vice-versa Vocês vão estar conferindo nesse incrível jogo aqui O Rhodes Brasil Simulator Que é um game brasileiro de caminhões Ainda em desenvolvimento A matéria completa, fotos, informações e download Acessando o link na descrição Novas fotos do Grand Truck Simulator 2 são divulgadas Mostrando um pouco mais do mapa também E a nova cidade aqui do jogo Como você pode estar percebendo Nessas imagens Olha só que bacana Percebemos aí as rodovias Um pouquinho mais as características das rodovias aqui do jogo E a própria cidade também no geral Na foto percebemos o portal da cidade E agora dentro mesmo da cidade Umas fotos bem simples Não nos mostram muitos detalhes do mapa Dá para estar percebendo um pouquinho mais as características Tanto das rodovias aqui do jogo Do mapa e também do progresso do game Que segue aí a todo vapor Pretendendo ser lançado em breve A matéria completa está lá no nosso site Acessando o link na descrição Carro Socado Brasil é atualizado Vindo aí novos carros abaixados e motos O jogo pessoal está incrível Vamos dizer que é um novo carros abaixado Brasil 2 Meu, o game está incrível De alta qualidade Nessa nova atualização tivemos aí Novos veículos, novos carros Também algumas melhorias Tanto no mapa como também na própria jogabilidade E também foi adicionado uma Não só uma Como duas Duas a três motos novas aqui também No jogo E melhorado um pouco também da física Então a matéria completa E o download se conferem Acessando o link na descrição E mais Finalmente Live Bus Simulator Lança aí o APK na versão 1.3 Para Android Então nessa versão tivemos aí O novo ônibus O modelo Mascarello E também tivemos aí Algumas melhorias Algumas correções De bugs Tanto de bugs No ônibus como também no próprio mapa Tinha alguns bugs O mapa foi todo reformulado Alterando um pouquinho as construções do jogo E deixando um pouquinho mais agradável aos jogadores Mas só lembrando que o game segue ainda Em ritmo de desenvolvimento Está bem simples ainda É a versão Então se você está baixando O link vai estar na descrição E mais Perto do seu lançamento do Fortnite para Android A produtora divulga aí uma lista Aonde traz os principais celulares Compatíveis com o game Então a lista completa Com todos os celulares Que vão ser compatíveis com o jogo Vocês conferem acessando O link na descrição Tem vários modelos de celular Então dê uma passadinha lá Às vezes o seu celular está lá Se você quer saber Se o seu celular vai rodar ou não O Fortnite Só acessando o link na descrição E mais Novas fotos do novo ônibus O Protobus Simulator São divulgadas O Protobus Simulator Vem trabalhando aí É um novo ônibus Então foi divulgado Dessa vez novas fotos Mostrando aí o seu progresso De desenvolvimento Está incrível o ônibus Já está praticamente pronto Só falta aí Finalizar alguns detalhes E também esse novo ônibus Um destaque dele É que ele vai ter Várias novas funcionalidades Que os outros ônibus não tem Exemplo Esse ônibus vai ter Todas as animações funcionando Assim como é no Torino GV E também vamos ter um sistema De GPS no painel Câmera de ré Algo do tipo Realmente incrível E mais Um fato curioso Subway Surf É o primeiro jogo A alcançar Um bilhão de downloads No Android É isso mesmo O jogo que já foi lançado Já há alguns anos Na Play Store Ficou muito popular E alcançou aí A marca de Um bilhão De downloads É o primeiro jogo De Android A alcançar aí Essa meta E que é assim Um jogo que vem Tendo aí Algumas novidades De vez em quando Eles lançam Algumas atualizações Algumas novidades Que realmente Deixam o jogo Bem agradável É um game Que se tornou Bastante popular E alcançou Esse incrível Número de jogadores Apesar de ser Um joguinho Bem simples Então vocês podem Estar baixando Acessando o link Na descrição E mais Nova atualização Do jogo Vida real Para Android O Fast Car Brasil 2 Está disponível Aos jogadores Então se você Não baixou Não atualizou Atualize agora mesmo É um jogo bem legal Vida real Onde temos caminhões Carros Agora com essa nova atualização Tivemos aí O modo celular Aqui no jogo O personagem Tem ali um celular Onde pode estar tirando selfie Verificando na sua conta bancária E também está adicionando Os contatos Enfim Ficou bem legal Esse sistema de celulares De celular Não só o sistema de celular Como também Vieram aí Um novo caminhão No jogo Vieram também O sistema de música Você pode estar colocando Aquela música Para estar curtindo o rolê Um novo menu Deixando aí Um designer bem melhor E também tivemos Algumas correções De bugs No geral No jogo E mais O Vilex Anuncia novidades Em seu novo jogo O game Off-Road Sim 2018 Para quem não sabe Não conhece O Vilex Trabalhando Em mais um novo jogo Dessa vez É um game Off-Road O primeiro jogo Off-Road Da produtora Onde vai estar trazendo Realmente uma simulação Do mundo Off-Road Para os jogadores Então eles publicaram Uma nova foto Mostrando um pouquinho Do progresso Do game E também passando Algumas informações Para saber mais detalhes Acessem aí O link na descrição E mais Battle of Survival É lançado Para Android O mais novo jogo Parecido aí Com o game mobile Um jogo bem legal Onde você pode estar jogando No modo multiplayer Se divertindo bastante Com seus amigos O jogo é recém lançado Então pode ter alguns bugs Algumas coisas do tipo Mas que já agradou Bastante os jogadores Vocês podem estar se divertindo Bastante Para estar baixando Só está acessando O link na descrição Então galera Esse foi mais um Resumo da semana Que vocês acharam Gostaram Curtiram Para mais informações E downloads dos jogos Citados para vocês Aqui nesse vídeo Só está acessando Os links na descrição Beleza Comenta aí Que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês curtiram Até a semana que vem Onde eu estou Atendendo para vocês Mais um resumo da semana Até a próxima E valeu